Opa, e aí pessoal, tropa, visão, fiche aqui, família, hoje tô trazendo pra vocês 5 quedas da Liga KG E tô mostrando aqui, família, na sala pra vocês verem tanto de gente em série A que tem aqui, mano Então vai ser uma liga bem pegada, que eu tô trazendo aqui a semifinal pra vocês, tá bom? Então fica com o vídeo, assista até o final e tamo junto no final, vê aí como ficou a tabela, fechou? Tamo junto, valeu! Ajeta o boneco comigo já, tá? Bora, bora, tá fechando o jogo comigo É, lojinha, lojinha não, barracão e... e god Eu vou pra... Tamo e barulho, tamo e loja, velho Defector, beleza É que eu tá bom, não sei, velho Não sei, acho que deve ser cabum É cabum, é cabum, sim Os caras não vão deixar de subir, eu vou tentar puxar no jab, até eu conseguir Tô vendo o fudo direito a jab, velho Tô subindo Mano, eu tô sem renda desses caras, velho Tem um giro... tem um giro no NW, mas não sei se eles tão tomando bala Mas se os moleques subirem, pelo menos conseguem jogar pra salvar Só vai dando bala mesmo Eu tô meio que nossa, cara É, finge que meio que já é, né? Se tiver moeda pra salvar, quiser salvar Gente, tem que voltar pra salvar Os moleques aqui já pode, né? Moleque subiu... Não, o negócio é vocês conseguirem compactuar no labirinto, mas tem cara lá também Tem cara lá também Eu vou cair pra você tentar segurar em alguma placa Mataram, bruxo Vai estar doendo, velho Fica que sair logo Louco, fica aqui É, cara segurando Comigo, bruxo, comigo, bruxo Vou matar esse bomba aqui A direita, vem? Tranquilo, costa Calma, calma, cadê? Comigo Olha Tira De menos saindo você De menos saindo bomba Primeira direita de novo Dá pra salvar esse aqui, pô Dá não, dá não, tá aqui no meu dinheiro aí, pô Olha pra direita Boa 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 Boa, maçara, maçara, maçara Isso aqui Quebrou o fim das duas alps O negócio foi mais, foi a Foi mais acalmante, velho Quando trolou pra lá Os caras abriam a marcação da cabuna Eles tiraram a marcação até a lojinha Até o barracão Olha aí que posição, bruxo, pegou Tá, sim, como aqui Tá trocando ainda É, quer ir lá, quer ir lá, bora Foi com vocês Tem gelo, bruxo? Um cara só Quebra, quebra Show de bola Tem outro pedrão, tá? Dois Esquerda, esquerda Espera eu ganhar positivo aqui Se eu ganhar positivo, a gente tá ganhando Relaxa Ganhei já, ganhei já, tô bem Comigo, bruxo, comigo, comigo Tô lá nele Ok, vai cair isso marcado Relaxa, relaxa Analisando Alisei Ai, ia, deixou um tiro, mano Um só aí É Tranquilo Não sei se vale a pena o X1 O X1 tá indo pra ele Eu fiz, eu acho que tinha Derrubei uma aqui direção pedrão Já finalizei, inclusive O cara salvando a ilha já, hein O cara já na ilha salvando Não vou pegar a X1 não, então Cara comigo Tranquilo, tranquilo Ó filho, irmão, é seu Eu juro que é o 8 Eu juro que é o 8 GOOOOOOOL Começou Boi Agora sim É que meu áudio tava falhando, rapaz Que é isso, Charles Isso é maravilhoso Que boa bola Agora de saltamento Fazendo um ótimo encaixe Ela não grudou Tranquilo Tranquilo O time dá falta Já acho que é o 4 O time 5 O time, sei lá Quebrou muito Os cara da ilha tão montando o jogo agora também E bruxo Bruxo, troca a marcação Não me viu ainda Mas tá mostrando Vou derrubar logo Já que você boot Caiu Relax Tá dando o jeito também Tem outro lado Tem mais um lado Travadão Aventa Correu Tem, tem Viu Viu a tag Vou ver a vinda da É a line desse Ô, Gohan Tem uma fogueirinha aí, irmão Bora, bora Que a gente tá safe, rapaz Os caras vão vir tudo do gás Boa Só marca a saída do gás, pô Deixa ninguém chegar Já era Não vim no gel, acho Trabalho Trabalho Quando você veio no gel, o mercado Fazer bom Boa Suporte ficou lá atrás Não abre o suporte, não Quebra tudo Vai cair o suporte, aí tem suporte Tudo demais Tô reagindo, o gel do mercado Pega o mercado Matei, matei, matei Boa, boa, boa Só dois Tá no drone, né? Tá no gás, tá no gás Vai salvar, vai salvar Salvo Cima de nós, cima de nós Tio grátis Boa Boa 150 comigo aqui 31 Mais um pra esquerda 50 40 comigo que tem também 40 comigo agora Último 56 Tá caro, boteco Roubei já Boa 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 14 Quil Desgraçado E o Boia Boa No NE Acho que vai querer descer Aqui já é nossa Marcação aqui é nossa É um time Vai querer descer já Tão descendo, tá? Deixa eu ver não Deixa eu ver não No dois gols da frente Um Dois Vai cair um Vai cair um Boa Pressiona Cobrando tudo Cobrando tudo Acabando tudo Acabando de trás Acabando de trás Acabando de trás Acabando de trás Derrubei, derrubei Derrubo os dois Cada vez Boa, boa, boa Volta, volta, volta Volta, volta Tem macho que tá ligado Na casinha aqui dos 150 Não demarquei Não tá rushando Mas tá tirando de nós Não demarquei Relaxa, só respira Vem pra cá e respira Boa Vou pegar direito Pra ver se derruba Em cima do telhado também, tá? Desce a carta de você Aham Tranquilo, deixa nós Tá rushando hoje Tá rushando? Consegue abrir esse dano? Consegue abrir esse dano? Enquanto ele jogar pra trás da casa Joga pra trás da casa E vira direita na visão No meu pé, no meu pé Gira pra cá Gira pra cá Só vem girando pra mim Tô aqui, tô aqui Isso aí mesmo Boa Boa, quebrou Bora, bora, bora Eu e você Na lista Salvar Dois 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 De um pé Da Não Tem mais cara Tirando na direita Tem um Fechinho Boa, sim Fechou outro Por dois, quantas no seu pé? Nem Três Três Não, tem três aqui Três aqui já, Fech Três aqui, Fech Ah, não dá pra sair Ah, não dá não Tá aqui Boa, Fech Boa, Fech Amassou 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 Ai, nossa Três balas de alta em cada um Tatega Aham Tatega, Tatega Ganhou que dava pra ganhar mesmo A gente pegou aqui, ó Top 4 Top 4, 6 kills Aquela olhadinha rápida pela tabela Vamos pra próxima queda Taca na bala pra gente E vamos nessa Tô ganhando Tem muito caro pra gente Não tem nem um solo Vou pegar aqui Não, tem um e no maguezal Um e no maguezal Um e no maguezal Tem dois caras comigo aqui já Isso Não tô, não tô vendo A minha aqui agora, eu acho Tranquilo E comigo vai cair um cara Tem cara com nós aqui? Tem Caiu comigo aqui, ele tá com uma amassada É, menos 71, né? É você, bruxo Quero arma Quero arma Não tem o que fazer não, tem um no meu pé Quero arma também Quero arma também Amassou, eu jogo pra finalizar, irmão Quero Vou cair, vou cair, dois caras comigo Quero me cair, tem Só ganha isso, mais você, irmão Tranquilo Pode dar aí, bruxo Já mete o pé, dá não dá não Deu os caras com isso Consegui me mete o pé Vai entrar no portal também, quer ver? Vitor, filho, foi nerd agora, tá? O portal, você salvou, bruxo Já Teleporta ali, foi embora, filho Ah, achei que era super tia, viado Nada Eu também Eu pensei que Só, pera aí Você só se liga que geralmente sempre vem o cara por aí Se fixar, eu fui direito Vou ativar um fogueiro aqui Boa, na minha esquerda igual, na minha esquerda Passando, dois Um, dois Vamo nele, vamo nele, já Vamo nele, já Dei, dei, menos 80, irmão Boa Alvoção no gelo Relaxa, é casa quebrada aqui Não tem pele estrefa não Acho que ele só vai Não, é que ele só vai correr sem parar, viado aqui Deu pé, não Tá aqui com a gente Deu pé, não Tá aqui com a gente Dei, menos 40, menos 50, entendeu? Tomei Boa, boa Amassou, irmão Amassou já Já vai cair, já ele Deu pé Eram dois, era só Tá salvando, Gorra Tá um Boa Vem, vem, Gorra Vem, Gorra Tô no chão Tem alp não Tomei da frente aí com vocês Tomei de 30 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 Eu marquei, tá Tá roxando aqui, tá roxando aqui Tá roxando aqui, tá Tomei de 30 Botei fogueira Tomei de 30 Nois em mim Tomei daqui Tá fora o lado Tomei de 30 Está fora o dedo Tomei da frente Só a porta Para essa porta Vem... Sudcalions Top together Clique Nois nois Estão desc Vendessa Fomei nunca Nomenica Um Enfix Tomei de 30 Boa, bruxo! Boa, Gohan, vai cair! Bora, 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 Gohan! Vamo, Gohan! Ah, relaxa, relaxa! Tô me beijando! Só clica se der, meu! Lica! Dá, dá, dá! Corta dando cover! Amassou, amassou! Morre, velho! Amassou, amassou! Eu acho que esses caras... Os caras de... Parque eólicos! Top 8 com 3 kills. Essa foi mais ou menos. Tem que fechar a última chave de ouro agora. Então, produção, taca na tela pra gente a tabela de pontuação do dia de hoje e vê como vem ficando. Temos aí a equipe da Line 10 que caiu muito cedo, né? Nessa queda anterior. Line 10 que vem ficando pela primeira colocação com 66 pontos. Metagame na segunda com 52. Real Sports na terceira com 52 pontos também. Patatos com a equipe da meta. Perde no critério de abates. Alguém tem drone pra fazer? Não. Eu tenho, eu vou fazer. Fazer. Descendo na aberta desse W, velho. Marcado. Descendo no celeiro. Calma, calma. Foca no que tá fora. Foca no que tá fora. No marcado. Tinha matéria neles. Não tem uso de ninguém. Desculpa, velho. Vai cair, vai cair. Um tiro no no aberto. Tem um gelo. Em cima do celeiro, irmão. Boa. Fala, fecha. 71. Em cima do celeiro tem um. Boa. Tá, paro, viado. É outro time, tá? Tá. Tá. Tá, paro mais eu também, velho. Tem um celeiro pra você ver ainda, tá? Tem. Bora, bora. Vamos gol. Vamos gol. Vamos gol. Vai jogando. Dei oitenta no marcado, você vê. Cento e treze no de cima. Pega do baixo. Pega do baixo. Cento e quarenta no de cima. Estoura, estoura. Vi ai dois em cima. Vi ai do viado. Muito mega dois. Descendo o murro, Timão. Boa, boa, boa. Marcado. Oitenta. Bora. Desce, joga do baixo. Desce, joga do baixo. Desce, joga do baixo. Vai joga. Vou derrubar o marcado à direita. Derrubei um. Daí. anyê igreja com o normal Desce, а não, já! Ainda não. 130 no marcado? O cara chega no cinete 30 no marcado. Derrubei um. Te eu me ouro afinal. Desce. Esque. Ainda que não any essa assim. Ei ai meu. Mais 12 kau ainda. nem que esse honga hein. Lotsa. Respira, Timão. Respira, vou centralizar. Ok, brwl. flowating. Vou pegar, vou pegar Recebe aí? Minha 3 Matei, 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 matei Gosto mano Tem no seu irmão aí dos skins Mano rapaz, encosta aqui, vamo ver a move Vamo ver a move Continua mantendo ponta, vamo valorizar aqui agora E jogar pro Endgame Pega as kills necessárias da Tega Mano, faz isso Ó, cara comigo vindo aqui de Kato Vou marcar ele agora Me fez Um sopa no quanto Senta Cai já Boa, boa Finaliza, finaliza Finaliza, finaliza Vou ver se tem mais Tem mais comigo não, Kato, tá? Negativo Vamo jogar direita agora, direita agora Esquece esses caras que estão trocando Joga direita Comigo, tá? Comigo, tá? Pra você ver Tem 30 nele Já tem 30 bruxo Já tem 30 bruxo, boa Boa Já foi Boa, boa Era 2 Não, não, joga aqui irmão, joga aqui Vamo rujar pela direita Joga aqui Direita é a boa, tá? Vocês vão fazer ele puxar o aberto e eu bagaço tudinho Quando os caras marcar dinheiro Tá, olha só, olha só Boa Puxa direitinho que vocês vão fazer a boa pra mim Pode ir, pode confiar Bruxa, tem drone ainda, bruxo? Eu fiz, bruxo Eu fiz, bruxo Eu fiz um drone pra cá tu Não, pra cá tu não Eu fiz pra esquerda Pra ver os caras Vai lá, tá bom Respira agora Deixa eu ver a face Eita peixe Eita peixe Isso lá em Bime Não sei que os caras botou a gelo, tá? Esse marcado aí Não sei se estão trocando Aham Aham Vamo, vamo, vamo Vamo jogar aqui, vamo jogar aqui Bora, galpão? Aham, vou puxar um gelinho já Tá no galpão já Acho que tá no galpão Acho que tá no galpão Tão correndo Aqui, tá aqui, tá aqui Não deu pé Bateu bem Comigo já Não sei onde Mas tá comigo Ah, deve tá Na esquerda Esquerda, esquerda É, tô Tô fazendo bomb não, rapaziada Toma aí, tomei de alta, viado Não sei se não Eu também Vou roxando aqui, roxando aqui, gohano Ai, tomei da esquerda Ficou vocês aí É em cima, viado No galpão, dois É, não tem lado Por isso É dois em cima, bruxo Não vai, bruxo Não vai, bruxo Não vai, bruxo Bateu Cara, muita bagunça, viado Aham Aham Então produção Toca na tela pra gente Porque tem novo líder de tabela E vai sendo a equipe da Metagame Pela primeira colocação Na pontuação do dia de hoje Com 85 pontos Line 10 na segunda com 78 Real Esportes na terceira com 67